Agora vamos dar um pulo até Campo Grande, nos estúdios da CBN. Hoje eu converso com ela, com a Karina, para falar de saúde. Novembro está aí. Muito bom dia, minha querida. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os lados que nos acompanham. É isso mesmo, viu? A gente está começando aí essa semana inteirinha do mês de agosto. Semana passada foi aquela semana meio quebrada, com feriado ainda por cima. Já veio a emenda de final de semana. Mas agora sim, semana completa, segunda-feira. Sabe bem aquele hábito que tem que mudar? A gente promete na segunda, né? Então quem sabe esse não é o dia realmente, especialmente para os homens, viu, Israel? De quebrar preconceitos, quebrar paradigmas. E mudar aquela cultura do autocuidado. Afinal de contas, a gente vem escutando aí ao longo da história que as mulheres, elas têm, assim, essa preocupação maior com a sua saúde, né? Visitam regularmente o médico, realizam exames. E o Novembro Azul tem essa função, né? De dar aquela chapalhada, viu? Nos meninos, especificamente, para falar da importância do autocuidado, do câncer de próstata, mais especificamente. Isso porque a gente traz alguns números aqui, viu, Israel, falando sobre uma estimativa que o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima que entre 2023 a 2025, o câncer de próstata, ele que é o mais incidente nos homens, ele tem uma previsão aí de 71.730 novos casos desse tipo no país e em Mato Grosso do Sul estão previstos novos 1.230 casos de câncer de próstata aí nesses próximos dois anos. E hoje aconteceu o lançamento da campanha no Hospital de Câncer Alfredo Abraão, exatamente fazendo este alerta, convocando os homens para o autocuidado, né? Não esperar que você sinta alguma coisa, até porque o câncer de próstata, de acordo com os especialistas, muitas vezes ele é bem silencioso, ele não dá sinais não, viu, é traiçoeiro. E por isso, então, manter a regularidade do cuidado da saúde é fundamental. Por isso, então, olha, homens com idade entre 45 a 75 anos devem fazer aquele reforço no cuidado na saúde. E para essa campanha, o Hospital Alfredo Abraão, aqui na capital, vai oferecer a realização do exame PSA para homens com essa faixa de idade, de 45 a 75 anos. Para realizar o atendimento, é só pegar a senha, serão distribuídas 100 senhas por dia, para que esses homens cheguem lá, façam a checagem e o check-up, mais especificamente, tentando, né, principalmente antecipar uma situação que pode se agravar e pode levar à morte. Então, Israel fica aí esse alerta fundamental, porque não dá para baixar a guarda, mudar literalmente essa cultura de que, ah, homem não sente nada, é só uma gripezinha, eu sou forte e, infelizmente, quando assusta, a situação fica muito mais complicada, muito mais difícil de ser revertida. Isso é completamente verdade. Principalmente, Karina, quando a sua família, o que aconteceu no nosso caso. Meu pai sempre aí, forte, firme, rígido, quando descobriu que estava com câncer na próstata. Ainda bem, graças a Deus, que foi cedo, né, teve o tratamento, mas fica a conscientização de que o homem precisa, sim, procurar aí o urologista e fazer os exames. É fundamental. E, claro, procurar o cardiologista, ou seja, seguir o mesmo caminho que as mulheres que vão com mais frequência aos médicos fazer seus exames, o homem também precisa também procurar aí os médicos para fazer aí essa consulta e o check-up geral. Karina, muito obrigado pela sua participação, uma ótima semana e a gente se vê aí, qualquer hora dessas, tá bom? Beijo, beijo. Beijo, valeu. Bom dia para você, bom dia para toda a Três Lagoas.